Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssima Jai Caboclo Sete Encruzilhadas e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, caíram de paraquedas, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para aquilo que você vem buscando no momento que toca o despertador do meu celular. Porque sim, eu estou gravando esse vídeo bem cedinho e tá beleza. Pois bem, aqui no nosso Mostra Mais e aqui no primeiro comentário fixado, logo aqui embaixo, tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, o endereço do terreiro e os dias de gira, tá tudo aí. Vê aqui embaixo, tá tudo certo. Espero vocês lá, sigam a gente, por favor, no Instagram do Devaneios de Umbanda, lá é muito legal, a gente posta fotos, bastidores, postei recentemente as fotos da nossa, da consagração dos filhos do primeiro barco de práticas sacerdotais do nosso terreiro, a consagração Aifá, tem as fotos lá, fotos de bastidores, tá bem legal o conteúdo lá no Devaneios. Vai lá. E peço que você considere se inscrever aqui no canal, clicando aqui ou aqui no vermelhinho, no inscrever-se. E na sequência, óbvio, quem seria eu se não pedisse pra você deixar aquele gostei ou o desgostei. Também, meu irmão, minha irmã, deixa um bom dia, deixa um comentário, deixa um oi, deixa um pontinho, uma exclamação. Cara, é tão importante qualquer comentário, sabia? Porque ele faz o vídeo fluir. Pois bem, vamos lá. Como é que eu sei se eu sou médium? Será que eu sou médium? A primeira coisa que você precisa entender, e eu recebo muito esse tipo de questionamento, né? Ah, é porque eu gosto da Umbanda, mas será que eu sou médium? Como é que funciona isso? A primeira coisa que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, é que todos nós somos médiums. Todos nós, encarnados, somos médiums de alguma forma, em maior ou em menor grau, com uma sensibilidade específica, ou mais de uma. E vamos lembrar que a mediunidade, e quando as pessoas vêm falar com a gente sobre mediunidade na Umbanda, elas se referem exclusivamente à incorporação, porque é o que elas estão vendo ali, é o que elas às vezes se identificam, acham bonito, acham interessante, querem viver essa experiência. Então, é fundamental que, depois de deixar claro que todos nós somos médiums, é de explicar que existem diversos tipos de mediunidade, diversos tipos de mediunidade. Então, a mais conhecida na Umbanda é, naturalmente, a incorporação, mas aí eu posso falar, tem incorporação, tem intuição, tem clarividência, clareaudiência, tem psicografia, psicofonia. Então, assim, o que não falta, o que não falta são tipos de mediunidade. Pode ser que você tenha mais afinidade com uma e não com outra, e tá tudo certo. E aí, e eu já vou voltar nesse assunto, mas aí, só para acalmar o seu coraçãozinho e o ansioso, é fundamental também que eu te coloque que a incorporação não é a atividade fim da Umbanda. Então, a incorporação não é a atividade fim da Umbanda. O que eu quero dizer com isso? Se você tem, se o teu coração está pedindo, se você tem afinidade pela religião de Umbanda, se você está pronto, se sente pronto para trabalhar dentro de um templo religioso, se sente bem quando você vai ao terreiro, se você acha, se cabe, se você está preparado para isso, não espere saber se, ah, mas será que eu vou incorporar ou não? Isso é irrelevante. Vista ao branco, a Umbanda precisa de bons trabalhadores, sempre. Então, entre na Umbanda, pisa na Umbanda, mas pisa devagar. Você, filho de fé, tem que saber pisar. Então, assim, entra na Umbanda, mas não entra querendo saber quando eu vou desenvolver, quando eu vou incorporar, quando eu vou isso, quando eu vou aquilo. Não, calma. Entra. Veste o branco. Ajuda no que precisar. Ajuda na limpeza. Eu adoro o pessoal que entra hoje e já quer sentar na janelinha, né? Não, mas peraí, como que eu vou ser o pai da casa? Eu sou o escolhido. Para. Volta para a realidade. Pisa aqui. Então, a Umbanda, nós pregamos a humildade, o ensinamento, a ancestralidade, o respeito, a hierarquia. Então, sentir o teu coração cabe para você, veste teu branco, entra na corrente, ajuda no que precisar, ajuda a limpar antes do terreiro, ajuda a limpar depois, ajuda a pegar uma vela que precisar, ajuda a pegar uma água. Começa, se entregue ao aprendizado. Viva, sem pressa. Pressa para quê? Pressa para quê, meu irmão? Deixa a coisa ir fluindo. Tudo ao seu tempo. E aí, também, vamos imaginar que, naturalmente, a grande maioria das pessoas que se afinizam pela religião de Umbanda possuem alguma facilidade da manifestação mediúnica da incorporação. Isso é fato. Mas, lembre-se que, como eu te falei antes, não existe só a mediunidade de incorporação. Então, é muito natural que você, entre que você comece a sentir, de repente, sensações desconhecidas para você antes, ou, de repente, que você consiga estruturar as sensações que você percebia de forma descoordenada na sua vida. Então, às vezes, um desdobramento num sonho, às vezes, um desmaio. Tem casos que acontecem. Então, você começa a perceber que essas sensações fora do templo religioso, elas amenizam, elas apaziguam. Por quê? Porque toda a espiritualidade já te colocou no local adequado. Então, eles vão manifestar as sensações físicas da mediunidade ali, no local apropriado, só. Então, mas é muito normal que você, depois que você comece a desenvolver a sua mediunidade dentro da Umbanda, você comece a ter outro tipo de sensação. Então, você começa a, às vezes, acontece de ouvir alguma coisa, perceber alguma coisa com o canto de olho, um vulto, alguma coisa que você fica desesperado. Ah, mas eu nunca vi isso, eu nunca tive isso na minha vida. Claro, perceba que eu te falei que você começa a desenvolver a sua mediunidade na Umbanda. Eu não falei qual mediunidade. Naturalmente, todas que você tem algum tipo de afinidade são afloradas. É comum que isso aconteça. E, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa a coisa fluir, não se preocupe com relação a isso. Então, é muito comum que, ao desenvolver, você comece, se você tiver outras facilidades mediúnicas, elas também, outras faculdades mediúnicas, elas também serão potencializadas e desenvolvidas no decorrer da sua mediunidade. E isso é normal, é natural, deixa a coisa fluir. Mas, acho que o grande foco desse vídeo é, não vincule o seu ingresso à Umbanda somente se você for incorporar. Você tem que entrar na Umbanda para servir, não para ser servido. Tenha isso muito claro na sua cabecinha. Então, o chefe da nossa casa, o guia-chefe da casa, acabou com o Sete Incruzilhadas, ele sempre diz que a mediunidade é uma sementinha que está plantada em todos nós. Quando você começa a frequentar um terreiro, ou uma casa espírita, ou qualquer religião que tenha esse cunho mediúnico, cada vez que você ingressa na casa, mesmo como assistente para ficar sentadinho, é como se essa sementinha comece a ser regada. Então, cada vez que você foi lá, regou um pouquinho, regou um pouquinho. Uma hora aflora, uma hora desabrocha. Então, é muito comum também, pessoas que nunca tiveram nenhuma sensação mediúnica, eu nunca tive nada. Comecei a frequentar o terreiro, olha, agora eu vou dar umas tremedelhas, eu começo a passar mal. Campeão, isso aí, não queria te falar, mas é mediunidade, viu? Então, entenda que, eu até tenho um vídeo sobre isso, fui no terreiro e passei mal, alguma coisa assim. Entenda que esse passar mal, não quer dizer uma coisa ruim, não quer dizer que você, ah, nunca mais quero ir lá, fui lá, passei mal pra caramba, tal. Não, é a espiritualidade que te envolve, te falando, ô campeão, olha aqui, bonitão, estamos aqui, vamos trabalhar. E isso passa. Se você se permite dar uma segunda chance, uma terceira chance, deixa aqui embaixo um comentário que eu posso, eu volto a abordar esse assunto com mais propriedade. E na dúvida, é só olhar os médiuns que estão lá dentro, de branco. Eles estão passando mal, caindo, desmaiando? É claro que não. Ou, pelo menos, no nosso terreiro, na nossa comunidade, é claro que não. Então, médium de branco, firmado ali dentro, não vai passar mal, porque ali a nossa estrutura é segura, é firme, tanto material quanto espiritual. Então, meu irmão, meu irmão, o resumo é, será que sou médium? Sim, porque todos nós somos médiums. Todos nós, aqui encarnados, possuímos algum tipo de mediunidade. Tá bom? Segundo ponto. Ah, mas eu só quero entrar na Umbanda se for para desenvolver. Tá errado o pensamento. Volta duas casas e repensa a situação. Entre para a Umbanda para servir e não para ser servido. Entre para a Umbanda para ajudar naquilo que te for solicitado. Nossa, mandaram limpar o chão, cara, depois da gíria. Que absurdo. Não, não é absurdo. É fundamental. Você não quer que a espiritualidade ocorra num local limpo, bonitinho, arrumado? Se dedique a isso. Tenha certeza que as pessoas que talvez hoje façam isso com menos intensidade, já fizeram muito isso no passado. E nenhuma delas se recusa a ajudar quando necessário. Então, ajude no que precisar. Tá bom? Então, tenha essa visão, porque as coisas acontecem naturalmente. Se eventualmente algum irmão do teu terreiro que entrou depois que você foi desenvolver e começou a incorporar depois que você, não ache que ele está errado, nem que você está errado. Os dois estão certos. A faculdade mediúnica não é ciência exata. A coisa vai fluindo de acordo com cada um. A espiritualidade respeita o tempo de cada um. Não se preocupe com relação a isso. E sim, é muito comum que ao você ingressar uma corrente mediúnica, outros tipos de faculdades mediúnicas que você tenha afinidade possam se manifestar em você. Uma clarevidência, clareurgência, psicografia. E por aí vai. Se permita isso e converse sempre com o seu sacerdote. Converse sempre com o seu comandante-chefe de terreiro. Respeito à hierarquia sempre. Sempre e sempre. Tá bom? E se por acaso alguma coisa que eu falei aqui vai de encontro, e eu lembro que de encontro é conflitante ao encontro, é quando nós concordamos. Então, o que eu disse vai ao encontro do que o teu dirigente disse. Ou seja, o que eu disse vai em concordância do que o teu dirigente disse. Tá tudo beleza. Se o que eu disse vai de encontro, ou seja, vai contrário ao que o teu dirigente disse, é ele a quem você deve seguir as instruções, porque é dele que você é filho, que você é filha. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Se não deixou ainda o teu gostei, agora é hora, hein? Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.